Gente, eu tinha mostrado, eu tinha filmado, aliás, eu desembalando, mas não... A câmera aqui deu piripá, que não funcionou, entendeu? Esse arcade aqui eu ganhei lá no sorteio do canal do Juninho, beleza? Aí, deixa eu... Com uma mão só é ruim, daqui a pouco eu vou abrir ali. Juninho, brigadão aí, obrigado ao Clemilson da BR Arcades também, ó. Chegou o arcade, é todo de micro, né? Deixa eu abrir ele. Placa de Xbox. Deixa eu mostrar aqui, ó. Placa de Xbox. Todo de micro, né? Achei legal o sistema de abrir aqui. Ó. Saída... Da... Impressora, né? Ó. Vamos testar ele. Faz o botão... Faz o botão diferente, né? Acho que é a EGIR, não sei. Aí, vamos... Vamos testar ele, ver se melhora um pouquinho a nossa jogabilidade, né? Gostei aqui, ó. A parte de baixo também. Ele tem esse emborrachado, parece um... Como se fosse um... Eu ia falar tapete de carro, mas não é. Aqueles tapetes, né? Antiderrapante, que vocês veem por aí. Só que achei bem legal. O cabo, né? Já mostrei que é... De impressora. Eu filmei abrindo a caixa ali e tudo, mas não... Acabou que a câmera não gravou. Aí, tá aí, ó. Arquedizão chegou. Comprei a rifa lá no canal do Juninho. Comprei a rifa número 30. Eu, Marcinho, número 30, né? Marcinho 30 aí. Deu o número 30 e saiu essa... Esse lindo arcade aí, cara. Obrigadão aí, Juninho. Obrigado ao BR Arcades aí, Cremilso. Deus abençoe a todos nós aí, ó. Valeu. Bora testar esse bichão agora. Beleza? Obrigadão aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.